Tivemos uns probleminhas técnicos aí, mas agora a gente, né, estamos retomando aí o nosso gameplay. Vamos lá para a apresentaçãozinha, né? Vai ser sucessora, sucessora. É isso aí. Então, vamos lá, jogando o Mario. Minha esposa adora. Opa, perteneu. Tá de novo. Sai. Escolhe se você pode jogar com o Luigi. Vamos, 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 vamos. Tô comendo um queixinho aqui. Enfiei não. Já ficou brava comigo já. Já grelou comigo já, porque eu fiz cagada aqui. A galera do Mauro vai, viu, lentamente, de gangue. Os retardados que estão no meu papel. Os feitos de Copa estão no meu papel na área. Tô muito retardado. Tô muito retardado. Por que que eles são retardados? Por que que eles são retardados? Ó, quando a gente vai passar o castelo em eles, eles viram parecendo retardado. Enquanto isso, nós comemos queijo aqui de várias espécies. A gente tá tipicamente alemão hoje. Tá. Comendo queijos. Da Alemanha. Uhum. Com esses trens aqui que eu não sei o que é da Alemanha. E coisa de maçã também, que é da Alemanha. Você virou alemão agora. Que que é isso aí? Cadê? Cadê o... Cadê o zoé azedo? Não tem. Eu também não tenho. É, não tem nada a ver, né? Não, eu tô falando alemão, né? Alemão, né? Galego. Não, eu tô falando alemão, né? Porque a gente bom não era galego e a gente não era alemão. Ela não pode nem estar falando isso hoje. Tá fazendo então revolta, escascoida. Então vamo lá, galera! Mas assim, se a gente tivesse minas, a gente ia tá tomando comendo torresmo. Será? Só paciência, muita calma nessa hora. Opa, peguei meu pôr de melo. Não, eu pego o bicho com a água. Não deu pra pegar, não. Acaso que eu... Tá ligado que eu vou pegar... Sai da minha frente. Tá ligado que eu vou pegar a vidinha ali, ó. Então pega lá que eu vou ficar no cantinho. Que já espero mesmo. Não, mas você consegue? Não consigo. Não dá pra pegar, não! Será que você... Ah, mas você não viu que não dava? Ai, eu devia até ter, as duas. Ah, eu devia te ver. Não consegue. Faz e pega lá, tá ligado. Ah, eu vou pegar a moeda aqui. Que rabia, não? Só a vida também. Vai nos cantinhos, talvez tenha vida. Oh, 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 oh. Nossa, não se tá tensa, hein? Nossa, aquele tesouro das moedas. Tesouro perdido, todas as moedas. Tem mais nada aí nos buracos não? Eu vou pegar o cano Tá bem, você tá lá pra lá do cano Acorda pra abrir Tá grilada ainda Tô duvidando Tô duvidando se eu pulo lá A ripa do cano separando o buraco do outro Esse aqui eu poderia fazer Uhul Ah, peguei Pode vir? Vamos Vida, vida, vida Muito graça A gente só não pode esquecer que a gente deixou coisas no forno Tá desligado Tá desligado o forno? Ele não vai esquentar o cano no forno Bem, se ele está quente Se você colocar algo dentro de uma coisa que está quente E a coisa já estava meio que esquentando já E eu fiz isso pra não queimar Nossa, é uma senhora, hein? Tá desligada o cano no forno E aí, ó E aí, ó E aí, ó Já perdi o sono aqui e aí e aí e aí e onde se espera deixou você pegou a moeda no meu lugar então meu não tá voando como é que eu tenho que escutar e por não só o que que eu posso não é que quando eu vim pro caí que eu falei que a pausa essa pausa e ela ela comida na comida só que eu vou comer que tá aqui logo humm, mas dá o link aqui para os meus broads e tudo chulei, mandei até para o chulei o crovinho está voando na hora dessa manda até para o Dudu Baião, Dudu Baião, manda um salve aí para você um salve estou comendo queijo estou comendo queijo aqui, maravilha de queijo manda para a Carla também, vai com a Carla que quer curtir nós aqui ar vivo manda um salve aí para você, Carla aí agora vai, já estamos retomando o galeta a gente está passando a fase sem pegar a moeda do meio ixi, aí é tenso, vai quebrar o banco vai quebrar tudo vou mandar para o Rafa aqui também Rafa do Louvores peraí, eu estou mandando para a galera, ele está vivo estamos ao vivo anda Antônio nossa, já está brava comigo, gente vamos lá, continua nossa, tem 120 segundos agora passa a fase, depois volta aqui e pega a moeda eu sei que eu venho você ganhou, você é o Luigi? eu sou o Mario o Mario vamos de novo então? a castelinha vamos 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 de novo vamos lá vamos lá tem alguém vendo a gente aí, hein? nós estamos aqui comendo um queijinho pega, pega pega mas eu vou te falar jogar com esse menino não é fácil não a vida é não pega aqui as vidas, colega como é que pega lá em cima? vai, te dá uma força vai louca pisara velha agora pega a vida lá você pega a vida lá vai pegar a vida lá? vai ou não vai? não, Antônio, não dá pra pegar por quê? não, você não é a bozuda? pega lá olha pega ficou usando de minhas habilidades eu quero que ele voa mais assim, só dá aquele pulinho pra cima, não voa direitinho não? achou, 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 achou deixa eu pegar deixa eu pegar deixa eu pegar eu descobri esse pulminho oportunista então aí você tá gozando de mim essas coisas por que que você é assim? por que que você faz isso com ele? vamos que o povo joga o seu fácil então vamos lá corte a gente pegou a estrelinha uuuuuh como vai caramba qual que vira bolinha? você sabe? só marcar aqui que vai dar merda né? você sabe qual que vira bolinha? me matou desesperada aqui ó pega um poderzinho pra você você sabe qual que vira bolinha? vem cá coleguinha você sabe qual que vira bolinha? não Antônio, não sei se eu soubesse eu teria respondido mas não respondeu mas não respondeu eu tô perguntando ó não tem como adivinhar vamos pegar aqui aqui dá uma bitinha olha 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 tem um bate-cabeça ali pra pegar esses esponhos tem um não 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 tá essa ó ó ó ó ó ó Que louco, que louco, que louco, que louco! Então eu não sei qual que vira bolinha. É uma hora que você descobre. Então vamos para a próxima fase. Isso aqui não tem nada. Vamos lá! É igual o desespero, nem sabe o que tem aqui dentro. É aí que tem que entrar, não tem jeito. Mas o que tem lá na caixinha? A gente já tem poderzinho, colega. Mas eu quero pegar tudo. Vou pegar essa aqui. Morre. Eu acho, meu amigo. Eu vou te matar isso, não é? Eu vou te matar isso, não é? Não esquece que você é o Mario, tá? Eu sei que rola uma confusão mental em você, de vez em quando. Ah lá, eu não sei virar bolinha, bolinha! Caraca! Ah, sim! Qual que vira bolinha? Melhor papo! Melhor papo! Ai, velho! O que? Tá pedido! Tudo bem, vamos acertar! Que sanguinolento, ai? Que sanguinolento? Que que é isso? Nossa, Guedário, esposa! Amor de graça, vou chobar na volta. O que é isso? O que é isso? Tu tem神olento? Que sanguinolento, ah? O empacate sabe tudo pra mim, pega a doce. Ai, eu matei a tartaruga. Ah, mas tem outra aqui. Sai daí. Tá vendo? Eu sou de boa com você, eu não sou vingativo. Ai, ai. Olha, me larga! Antônio. Seu retardado, ninguém se vê isso. Você é muito retardado. Você é muito, sabia? Você vai me matar. Tô nem aí. Você não presta? Eu tenho moeda. Eu sou o Luigi. Eu vou voltar lá. Por que ela vai voltar lá? Porque deve ter alguma coisa naquele negócio, hora essa. Só por isso. Nossa, eu confundi eu aqui de novo. É uma confusão mental que eu vou te falar. Desculpa. O que você quer jogar ali? Ai, não entende. Não sabe jogar com os profissionais. Falou aquele que me matou. Foi um assassinato passional. Era pra gente ter pego na segunda estrela, viu? Como eu te falo isso? Olha ali, ó, tá vendo ali? Tô, mas como que entra isso? Não, indica que realmente passa, é verdade, é verdade ou não, é? As conclusões são as melhores, né? Nooooooo, tem um vazar. Nooooooo, cheguei de frente a direita, papai! Ei, eu não vou chegar lá não. Cacete, cara. Cacete, aguinha! Toca o bonde? Não, não toca o bonde, porque a gente não sabe onde é que ela tá. Então tá. Depois só vai dar eu buscando estrela aqui. Tá com a peca de casa. Cacete gostoso aqui. Então, toca o bonde. Nossa, não dá nem tanto que a gente comeu. Aí? É. Só o verde. É. Hum, ok. A gente só não deve pegar o vermelho. A gente só não deve pegar o vermelho. Fala, fala que você não conseguiu acompanhar. Ai, ai. Fala, fala que você não conseguiu acompanhar. Nossa, gente, não pode nem conversar. Esse Mario Bros, ele é igual aquele antigão que você acumulava os itens, tá vendo? Que você viajava, tinha flautinha, você viajava pelos mundos. Só que eu não sei se ele tem flautinha, né? Mas ele acumula os itens igual. Tô vendo, então, ótimo. Ó, primeiro castelinho, hein? Primeiro pececopata que nós vamos matar. Porque o estilo do corpo é tudo pececopata. Ó, já tem medo. Ah, já tem medo, então eu não posso ver. Pichou uma. Pichou uma, hein? Deve ser uma coisinha. Deixa você pegar. Deixa eu pegar. Vou pegar, eu já tenho. Você tem. É só a frente, né? Você ainda me saca esse gelo? Eu sou... Lento. Nossa, é a quebradeira, então, né? Não, mas se você me atrapalha, eu não clico ali no negócio pra saber o que que tem. Nada. Só rápido. Eu vou morrer se você subir. Não, não deixa aqui. Não, eu vou ficar aqui porque eu sou consciente. Consciente. Não, não. Eu vou pegar essa. Não, não. Florzinho. Florzinho, meu Deus. Eu morri, perder a florzinha mesmo. Florzinho mesmo. Arreda. Você é boa de mira, hein? A reda, a reda que eu tô passando Meu Deus A reda que eu trouxe o gelo A cerveja A outra tá ali, ó Tá vendo? Olha lá ela Ah Vou deixar que eu pego Checa de lá Vou ficar aqui no meio Que checa ali É só moeda Holy Coins Que não Que pego de estrela mesmo E o Wind deve estar com enxaqueca De tanto lado pular em cima dele É com você Opa A louca tá achando que é o Mario Deus salvou até agora Do vale Nossa Qual é que é a cabeça dos dois ali? Vai, vira bolha O asa Que você me decapeta Olha lá Olha lá ela 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 Tá lá embaixo Eu acho Então vou descer Peraí, peraí, peraí Gente, eu sou muito bichona Pegou? Saiu da vanglora aí Você vai cair no buraco Você vai morrer ainda Olha Cazinha A dieta ali Nossa Vai morrer Ai eu sou Eu tô virada no Jiraya Vai morrer Nossa Tô me sentindo Pegar as três estrelas Pô Coisa boa Agora eu morro Quer ver? Olha o chefe Ah O que é que é? Uma moeda só, né? Queijinho aqui, né? Queijinho Quer queijinho? Hum Isso é o que bate no chão E a gente fica meio que eletrocutado, eu acho Não, faz alguma coisa e você vai deixar só pra mim É que enfim, né? Tá louco, hein? Aí é muita folga É folgar pra lá Ali ó Tem um negocinho Ah, porque a gente pegou as estrelas? Hummm Nossa Absoluto Fibrocracia? Não De novo O que? Compartilhar os seus pensamentos Isso aí? Ok Beita Aham Legal Peraí Então agora E aí Anda Olha E aí Que Então Bueno Vou 우러 D V amor amor e aí E aí Ebaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Acabei de descer lá Eu fico meio topeira até assada, frita Como é que ele faz pra ele andar aqui? Você continua apertando no B O meu tá curto, nunca soube Vai 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 aí Tô tentando pegar meu Yoshi, né? O Ju, a churaya Quer? Muito bem Nossa, como arrasa? Só os frutinhos que ele corta. Não. Ué, eu tô tentando. Não, eu tô rindo. Só isso. Nossa, a pessoa tá... Você se sente acusada facilmente, mas... Eu quero saber. Peguei! É muito injusta a vida. É muito injusta. É dar asa pra cobra. Olha lá, ele deixando os bichos tudo pra trás. Olha lá, já perdi meu Yoshi, já perdi dignidade, já perdi tudo. Calma aí, restituiu. Mas assim descobrimos como eu entrava no cano. Ah, irmã do céu. Vamos pegar a segunda, a terceira. Falta numa. Espere aí um pouquinho que eu tenho que fazer um negócio aqui. Eu vou tentar achar uma pessoa aqui pra uma desse link pra essa pessoa. Não aguenta aí. Você vai... Ah, eu tô de bolinha. Descobri como é que vira bolha. Aperta a pausa aí, né? Pera, chopechada. Pera não, meu bem. A fase é um minuto. Olha lá, já deu o tempo. Mas tem que sair correndo, louco. Anda! Nossa, mãe, que gente. É só... Pode tocar o terror? Bora, né? Tendo que você ficou aí toda vida. Lembrando que você é um maio. Pereba nada. Tem gente me chamando de pereba aqui. Vê se tem base em uma coisa dessa. Eu tô lendo o chat, caramba. Não me chama de pereba. Tá louco? Tá louco? Tá louca, chueira? Olha, peguei meu enxochão. Enxochão. Valeu. É aqui, ó. Você quer de novo, ela? Tudo bem. Só a que tem antes da fase que segura. Vai. Vamos lá. O que você quer fazer com isso? Ah, é estrela. É estrela, jovem. Nem sabe usar pra que pegar. Ó. Você não sabe? Eu sei. Eu sei. Você que não sabe. Nossa, recusação federal. Deixa eu pegar meu Yoshi. O peão não dá conta nem de ficar em cima do cavalo dele. Quem? 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 Quem que tá aí? A line? Ah, eu acho que tem alguma coisa ali embaixo, ó. Então quem se sacrifica pra ir? Por que que você caiu? Você já tinha caído em cima do cano. Cacete. Ai, que burro. Dá zero pra ele. Quem é essa galera da TNT aí que tá hablando aí, vendo o nosso jogo aí? Diga um oi. Apresente-se pra nós. Nossa. Apresente-se pra mim, ó. Uuuuuh. Nossa, aquele café aqui. Deixa eu te comer, colega. Tá? Vai, caga alguma coisa pra mim, ó. Pelo amor de Jesus. Ai, agora, meu filho, você vai ver. Peraí. Esse aqui tá me dando os menos. Morte-al. O que é isso, cara? Nossa, agora como é que eu pego meu rioz? Vou te dar uma mãozinha lá que eu sou brode. Vai lá. Eee, tô te falando, rapaz. Ah, é o Ismaílson. Isma-boba. Tá ligado. Ui, tô um besta furga. Olha lá, talvez tem alguma coisa lá em cima. Não tem não, porque a gente pegou a última estrelinha, né? Olha lá. A última a gente pegou a... A que a gente não pegou ficou lá pra trás. Cacete, nem deu tempo. Bosta. Você tem um delay assim enorme. Mário é rápido, meu bem. Ó, rápido. Ainda tá me zoando ainda. A fase rolando, você não tinha apertado pause e tá mandando mensagem no WhatsApp. Na hora que você pisca o olho, acabou o tempo. Eu tô mandando todos os contatos, ué. A galera e a comunidade tem que estar ativa aí. Vambora pra próxima fase. Vambora pra próxima fase. Pode entrar? Pode. Ah, é o Kaique. É o Kaique. Eu não sou pereba não, menino. Você tá louco? Tá louco? Ali, ó. Pega o negócio. Espera, jovem. Eu tava correndo. Essa tia sua é desesperada. Isso. Pega tudo pra nós. Você pode tacar fogo também, viu? Pra ajudar a matar. Mano, você é griladinho assim sempre. Ganhou uma vida. Ganhou uma vida. Eu tô disposto a sacrificar. Você sacrifica. Não tem bosta nenhuma. Ia me lascar. Ai, ai. Ah, minha tia joga mais. Cala a boca aí, Kaique. Você não sabe de nada não, menino. Você tá louco? Você tá doido, jovem? Eu que ensinei sua tia a jogar. Coitado. Ela é muito louca, sua tia. Você tentou entrar ali? Quem pode entrar nesse fã verde aí, ó. A hora que a coisa alinhar. A órbita dos planetas alinhar, nós entra. Uh, entramos. Entramos lá. Entramos lá. Fogo, Neza. Não pega a estrelinha aí, pô. Luíde, sábio, edifica a fase. Eita, agora é nóis. Cachoeira. Saiu louca, né? Uh, caralho. Droga. Eu não tinha muito bicho, não. Ai, cara. O que eu mostrei isso? Milão. Obrigado, Yoshi. Obrigado, Yoshi. Obrigado. Toddy. Toddy. Toddy, acho um outro. É certo. Uma estrelinha. Uma estrelinha. Vai? Pode. Toques. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Esses canhões estão lá prestes a disparar. Uma barreira de moeda pra não falar. Fica de um canto, eu fico no outro. Uma parte do fica de um canto, eu fico no outro. Eu posso escolher o que eu pego, né, jovem? Nossa senhora. Não é o tanto que eu peguei ali por último. Deu nada. Teve uma hora que eu fui pular e vei três negócio desse aí. Foi só uma limpa que eu fiz. Você fica louca lá na frente? Você fica sonhadora lá na frente? Olha o todzinho ali só. Uma hora eu tinha que fazer uma cagada, né? Ela tá achando que eu só sei o que faz. Que despautério, gente. Que despautério, esposa, no respeito marino. Agora vem menino então, vem. É isso aí. E aí, Kaique, tá legal aí? Transmissão? Tá beleza? Tá curtindo o jogo? O que é que você nos diz? Olha a fase ali, ó. Qual? Ali, meu bem, né? A frente. Não vai. Tem que dar a volta. Não vai. Tem que vir por baixo. Será que tem que pegar aquele ojo ali? Não é baixo? Min não saber. Min vai nas cavernas corais. Sem medo de ser feliz. Não, não é. Não é. Não é. Não é. Potê. Não é. Riii! Vai! 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 Cuidado pra não morrer! Sete! Esse botão aqui ficou longe de apertar o da bolinha Não! Por que? Uai, você me joga pra cima dele Ele vem até onde eu tô Por isso que eu falei não Precisa prestar atenção Pessoa revoltada Olha lá a estrela Quem é o globo esperado Sai lá pra quem ela é Pode ir Então dá licença aí Pra nós que eu vou dar o salto da morte Mad Max Você não pode ficar aí não Isso Eu acho que vai ficar mais fácil Deixa eu te dizer que não tem nada ali Que te segura Não, não é aqui Deixa eu te falar que aquele off rosa tá Tá envolvido nisso Ah, mas agora você matou aquele negócio ali A gente podia tacar o casquinho nela Vai, entra na escana aí Mas não vai pegar aquela estrelinha não? Não, meu bem, não tem jeito Como não tem, meu bem tentou Tem coisas que eles programaram pra serem feitas de um jeito Eu falei, Kaique Falei pra você falar se tá tudo legal aí Vai Transmisiones Tô te salvando Por isso que a gente tá jogando Se o áudio tá legal, meu jovem O áudio tá legal, cê viu aí? Entendeu? Mas ela E aí E aí E aí E aí Deixa eu pular em cima de você Pela que é pra pegar aqui Não, não, não vai pegar isso não, não é só de lento. Olha, pode subir, não sei o que eu tenho que ver. Oh. A hora que ele inclinar, isso. Tá muito difícil, vambora. Tá legal então, se o áudio tá legal, tá todo mundo beleza. Yes. Uhul. Dá presentinho aí, Todd. A minha mãe tá comendo queijo. Aquela estrela lá, eu acho que pega com esse Yoshi. Olá Carla, boa noite. Fala oi pra sua amiga aí. Oi Carla Schopenhauer. Quer pegar o Yoshi cor de rosa pra tentar? Pegar a estrela? Pelo menos a gente descobre. Vamos tentar. Aperta alguma coisa aí, conversa com ele. Ei. Ele vai seguir a gente, ó. O Lambrex que vai arrumar agora. Então, vamos para essa fase. Nossa, Caíque. A Carla falou ali. Au! Ô. Calma, calma. Calma não, você toca de roda aí, desnecessariamente. Gente, essa mulher é grilada demais. Não, você é muito, sem noção. Você toma gardenal? Ó, já morri. Já morreu, tá vendo o desespero? E eu todo mundo... Eu vou me prosperar. Ai, eu morri também. Dá comida pra esse menino. Como é que dá comida? Ele não come esses bichão? Uai, ele come. Só sem encostar. Aí, ó. Come, loprado. Ai, um fogo mesmo aqui. Deixa eu crescer. Vamos lá. Mulher é brava demais. Ah, a Carla quer jogar. Vem pra cá, Carla. Traz o controle que não é bem. Uh, Diacho, Caí. Agora? Agora, Babau. Morreu nós dois, Yoshi e tudo mais. Agora pode morrer. Porque nós estamos aqui, eu vou descobrir como é que pega essa Diacho. Não. Nossa, o bicho comeu. Ah, a gente pode jogar um ao outro lá, naquele lugar. Aqui? É. Você me pega. Espera. A hora que você for jogar, você espera esses carinhas passarem. Porque vai que nem encosta. É. Eu acho que do lado de lá está mais perto também. Aqui o ângulo não é bom. Ah, meu Deus. Angus. Esses mutontos aqui, deixa eu matar eles. Cuidado, você não vai jogar no lugar errado. A gente está na mesa, né? É completamente silêncio. E agora? O gás vai jogar, eu vou pular. Agora que é baixar. Cacete. É muito ruim o jeito de jogar. Vamos morrer logo. Aqui, ó. A louca foi lá. Ai, meu respeito. A louca entrou lá no cano. Meu Deus do céu. Não espera. Que desespero. Então vamos embora. Não, vamos embora. Morreu já. O gás de ser ruim. Eu vou. Que isso? Eu que jogo no esculacho. Se eu jogar certinho. Eu morri de propósito. Vamos. Porque a gente quer mexer com o Yoshi. Não vai fazer jeito brasileiro, não. Anda, meu bem. O Yoshi está falando, cadê a Aline? Eu estou andando, hein? Vou andar para onde? Morrer, meu bem. Morri. Morrei. Nossa, a pessoa não tem paciência. Ai, ele sumiu também. Olha lá. Vai mais, vai aprender. É bom para você. Não, mas eu sei que aquela estrela pega com o Yoshi. Quando ele aparecer de volta. Eu sei que aquele casquinho. Ele está no rolê. Quando ele voltar do rolê, a gente pega ele. Com o cascudinho, se você pular lá, você consegue pular e jogar. Senta lá, Cláudia. Você acha que eles iam fazer o jogo para você pegar uma estrela só jogando com duas pessoas? Se o cara for aquele menino que não tem irmão. Justamente o Yoshi está para isso. O Yoshi rosa. E aí você vai pular lá, vai pegar, ainda vai conseguir flutuar e sair de lá. Meu bem, o Yoshi, ele vira tipo um balão. E você voa com ele. Ah, entendi. Slot, Slot. A cara está falando aqui, que medalhina, é viciada. Viciada. Slot gosta de chocolate. Ela fica grilada, fica nervosa. Nem sabe brincar. Ai, eu sei que não entendi nada. Tem que desenhar para você. Deixa eu comer, Gui. É que é assim, maiô com o meu, maiô com o meu, maiô com o meu. Ô, fala em maiá. Deixa eu pular, não sei, colega. Tem um negócio ali em cima. Dá como é que fazia tudo sozinho? Você não começa essa filosofia vã sua aí, não. Não sei. Ela chora, faz tudo isso aqui. As fomeadas lascadas. Oi, Kaique. Diga aí. O Iohan cai, Kaique. O Iohan é o filho da Carla. Uma amiga nossa aqui, que mora aqui perto da gente, vizinha nossa. Ela está aí no chat também. Estava, né? Que chato. Ai. Não sei se ela está aí. Ah, morreu. Vai. Tem hora que os uous aqui são muito rasantes. Vai. Sabe o que eu acho disso? Eu acho é pouco. Acho é pouco. A Carla está aí, então. O Kaique, você estava perguntando. É o filho dela. É o Iohan. E ela também é a mãe do Lucas, o menino que jogou comigo aquele vídeo, aquele vídeo que você viu do Rainbow Six, o Lucas. É filho dela. Entendeu? É. É isso aí. Se você quiser falar um oi aí pra ela no vídeo aí, fala aí. Oi! No chat, né? No chat. Chat, 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 chat. O nome dela é chove. O nome dela é chove. Chovem com X. Chovem. Ou chovem com CH. Dá também. Então vamos lá de novo. Você vai ficar aí de marcação. Esse aqui está quentinho. Mas está comendo aqueles negócios de batata, Carla. Hum, delícia. A Carla está lá. Só eu que não jogo nada. Hashtag fica a dica Carlos. É. É, mas isso aqui foi três horas de configuração aqui hoje. Pelejane, rumane, vai dali, vai daqui. Sofrença. Vamos lá, hein. Vamos lá. Agora eu vou jogar com toda a habilidade que eu tenho. Mario aqui vai tocar o terror. Você não vai lá por cima, não? Tem nada lá, não? Não, é só moeda. O Mario pegando tudo. Ah, morri. Diz a Carla que está arrumando as trouxas dela e vem para cá. Boa, Carla. Se você quiser vir, estamos aqui e a gente vai brincar os três. Vai brincar os três. É verdade, essa é a verdade. Eu dou o bito. Eu dou o bito. Não pode voar naquela parte. Não. Ou seja. Xério. De verdade. Acho que aquele negócio que eles dão para voar é uma cilada, Bino. Então vai lá. E aí de novo? Não tem outra opção não, colega. Eu tenho que passar por aí. Então vamos então. Porque aqui é bicho bão. Porque é falador. Eu jogo demais. Eu que fico aqui na humildade. Pega aí, voa. Voa para a morte. Vamos lá, hein. Tô aqui, segura. Até aí também eu fui segura. A melhor que meia até ali, ó. Uhul. Habilidade total. Vem cá, escadinha. Quase que eu caio. Ah, meu Deus. Pode marcar a fase? Claro. Com certeza. Oh, uau. Agora esse negócio vai fazer a diferença. Vai. Acho que você tem que virar a coisa. Ai, meu Deus do céu. Quase que eu bolo ali. Deixa eu ver o que é gostoso. O que é que eu vou ficar com pra frente? Nossa, cara. A Carla ainda veio pra cá que tá com medo do escuro. Olha. Medo do escuro? E ela tem medo do escuro. Ai, meu Deus do céu. Ah, não tô acreditado. Nós marcamos a fase. Uai, Kaique, eu não sei. A gente vai continuar brincando aqui. Enquanto os dedos aguentar, a gente vai brincar. Vai. Vamos lá. Mais uma vez, hein. Mais uma vez. Essa agora vai, hein. Isso aí que eu mostrei todo o meu potencial. Uhul. Me salvou. Ó. Você vai ver o pulo mais louco pra pegar essa estrela. Por que você fez isso? Gosto de viver com emoção. Nossa, meu bem. Não, mas dá pra fazer aqui, ó. Quer ver, ó. Só você cair aqui, verticalmente. Não sei. Não sei, eu vou fazer aí. Isso aqui não tem muito que esperar. Não! Não! Diz a Carla que o Carlos vai ter que organizar o esquema do jogo na casa dele essa semana. Senão não vai nem comer. Não vai ter rango, não. Uhul. Meu mar de céu. Ah, tem um cano ali, ó. Uhul. É agora que eu pego o de uma estrela. Uhul. Então tá joia, Kaique. Um beijo e até logo, jovem. Uhul. Erra. Agora. Você tá não dá merda? Castelito. Ah! Valeu! Sempre tem alguma coisinha Se não tiver Eu não sou morro não, menino Você tá louco? Olha o respeito Então tá, um beijo Fica com Deus E até mais logo Se a gente tiver aí, tá? Má, má só morre Vai, 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 vai Derrotede, derrotede, derrotede Capotou, explodiu Isso aí é claro Vamos salvar Quer ver se o Yoshi voltou? Falei, ele só tava no galê Voltou, desgranha Vem cá Tem que passar sem Ah, ele vira balão depois de comer Muita coisa Porque tem que pegar todas as estrelas Se não pegar todas as estrelas Não vale Ah, ele não precisa nem de comer Como que você fez? Eu só ia apertar o Wii E você é essa bichona, hein? Nossa, a gente tava com o poder na mão Ó, meu bem Tem, tipo Muito tempo Que a gente Que eu vou ver isso aqui Então ele nunca vai crescer Agora faz sentido Essas moedas aqui, ó Não perdeu Então eu vou ficar bem segura Porque eu preciso não ver Não perdeu Não perdeu Oh Oh, Carol Morre não, Antônio Todos os meus movimentos São Fria-Bete calculados Fria-Bete é calculado Morre não, morre não, morre não Não, mas você egoísta Tem que passar sozinho Porque eu tava no Ibalo ali Já não deu pra esperar Não havia como esperar Aí, ó Ok A gente pegou todas as estrelas Hey Aí quando a gente completa Todas as estrelas Do mundo 1, no caso Aí eu acho que você ganhou outro prêmio Entende 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 Entende, entende No Quer ver? Falta, tá faltando Pra voltar? Pra pegar? Não Vamos colocar o barco Vamos embora Vamos embora pro deserto Peregrinar por 40 anos Layers cake Olha Uma saranã do batalha Tá dando um relance pra ser do que te espera 40 anos Moisés e você Você e Moisés Meu Deus Só sofrência Stone eye Olha Tem um negócio ali Olha Tem um negócio ali, ó Olha Assim Ah, que legal Olha o olho dentro ali Olha o olho dentro ali Olha o olho dentro, tá vendo? Ah, é? Olha 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 Shinoider Vem, ele é bolinho Ah, é? Ah, egyet أų Tung steht Ah, é? Evel Sýskrère parce que evel Olha o pau comendo, um lado e o outro Tô voltando pra você também O mal que vai Sempre volta Olha, vai pegar o Antônio Alguém para essa bosta aí, pelo amor de Deus Vai morrer Ah, eu não sei Tá vendo? Eu sou o pegador de estrelas Uh Uh Deixa o dedo aqui Uh, dedinho nervoso Pera aí, desesperada Como que vai coisar aqui? É, tem que pular pra cá Pra cá, mas eu dei golpeira Você morreu? Claro Que esfumiagem que é essa? Quero isso aqui, ó Que esfumiagem que é essa que você tá, minha jovem Aí o que você vai achar aí? Achar a moerte Ganância demais da moerte Nossa, mas você não libera essa castanha nem a pau, hein? Choverá Ah, tem um cano ali, ó Não, gente Pode pular Em cima daquele coqueiro Se eu pular não sei, eu consigo Vou te dar um trampolim lá Sobem Não, é que eles vão ver quem tu pula Aqui, ó Ah, não Dá não, Tim Tem aquele negocinho de voar Quer voltar pra ver se tem aquele lixo lá? Não Não, ele vai vir voando lá de lá Mata ele Mata ele Perder a sua vida, salva lá Ah, que a tartaruga Deixa eu subir em você, pra pegar a tartaruga Ah, não, mas pra que eu vou pegar a tartaruga, né? Aqui é o que eu queria saber Ali dá Ah, não Ah, não, não Nossa Não achei que dava tempo da areia Deixa eu pegar na areia Ah, não Ah, não Ah, não Ah, não Tá morta Alguém tem que ir lá Vai, que o meu aqui pra apertar não fica Tá certo Agora vamos Eu tenho pra cá Ah, não Ah, não 21 segundos! O que é isso? Tô faltando a moeda do meio. Meu Deus do céu! Só um desses? Vou pausa para o dia de alimentação? É o mesmo, na verdade. Beleza, acontece o tempo todo. Tchau! 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 Favorito, né? Beleza! Vamos lá resgatar essas paradas. Vamos lá resolver isso. Não? Acho que é o nome do Rambo. Mamma mia! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Que legal! Essa aí seria tipo a flautinha, né? No outro. Só é? É que você vai do mundo pro outro, aí você entra num cano. Literalmente. Vamos lá pegar o bandido lá. Entra no cano. Tchau! Ah, vamos ver. Se tu já é bonita, tá? Esse é top Por quê? Ele é o mesmo do Mario Brosantino que acumulava Que tinha flautinha e tudo, é o mesmo que eu tô falando Esse aí é aquele que você fica voando eternamente Enquanto você tá com ele A não ser que algum bicho te encoste, né Mas se ninguém te encostar Você voa toda a vida nele Igual era no outro E tem uma coisa A gente não consegue acumular, eu acho que várias Cartas de poderzinho Igual o outro podia, né Eu tinha várias, acho que era do máximo quatro Então, uma sugestão? Vamos gastar É só se vive uma vez Não, então vamos gastar esse aqui Não, né? Toca o barco Pode entrar no cano que ele te leva de volta Qual? Você tá acumulando muito coisas nessa vida, você tem 25 vidas. Sabe? Esse aqui é monstro. Esses dois aqui, vou pegar. Vou pegar esse cara. Tá pensando no que, cachoeiro? Tô prestando atenção agora. Ha, ha. Ah, moleque. Sabe o que eu quero brincar? Mario Kart. Brilha, brilha, estrelinha, brilha, 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 esquerda ou direita? Ristez. Ristez, direito? Direito. Ah, ristez. Se for, né? Não sei. Ristez. Não é ristez, não é certo? Não, a pronúncia não sei se tá certo. Ah, tá? Links é esquerda. Links. Não, não, mas eu gastei. Ah, quero nem saber. Eu quero. Não é pra gastar mesmo. Não é pra gastar mesmo. Não é pra gastar. Não é pra gastar. E aí ele me dá uma flor. Tu lopes. Por causa que é da caverna. Isso aqui é inevitabilmente a florzinha. Tchau, pangela. Tchau, pangela. vem aqui vem aqui vem aqui esse cara é muito bom só cuidar de contato isso acho que é só para iluminar minha vida isso acho que é só para iluminar minha vida e aí eu vou e aí ele come foguinho ele come tudo vou tentar comer esse bicho não comeu mas mata mata tem um poderzinho tem um poderzinho tem um poderzinho ali não não é aqui ó não é uma vida não tô precisado olha olha o que crariou vou lhe dar uma rodada com esse aqui ó deixa eu marcar o amor da minha vida é uma vez para te dar uma rodada ele dá uma ativada de greisco ali que eu vou te contar um um opa opa o 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